Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br. Nós já estamos indo para a nossa próxima aula ao vivo, então hoje teremos uma aula ao vivo. Basta você se inscrever aqui no link que está embaixo da descrição deste vídeo. Em todas as nossas aulas ao vivo, eu apresento uma visão panorâmica do método que você precisa para articular estratégias, táticas e técnicas de estudo. E, ao mesmo tempo, no mesmo vídeo, na mesma aula ao vivo, eu apresento uma estratégia bem específica, uma tática e uma técnica. Então, em cada uma das nossas aulas, você vai aprender de forma conjunta uma estratégia, uma tática e uma técnica. Para você se inscrever na aula, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição e se inscrever na aula que vai começar hoje às 21 horas, tá bom? Te espero lá. Um grande abraço!